Menina linda Quando você passa, te olho e venho sem graça, querendo te falar Nesta paixão cabe meu peito, já tentei mas não tem jeito, não dá pra disfarçar Sou seu apaixonado, ser seu namorado, um dia quem me dera Sou seu fã admirado, ter você a meu lado, um dia quem me dera Sou seu apaixonado, ser seu namorado, um dia quem me dera Sou seu fã admirado, ter você a meu lado, um dia quem me dera Quero te dizer que acho que você, menina linda E adoro te ver sorrindo, seu olhar fica mais lindo, mais bonita ainda Quando você passa, te olho e venho sem graça, querendo te falar Nesta paixão cabe meu peito, já tentei mas não tem jeito, não dá pra disfarçar Sou seu apaixonado, ser seu namorado, um dia quem me dera Sou seu fã admirado, ter você a meu lado, um dia quem me dera Sou seu fã admirado, ter você a meu lado, um dia quem me dera Sou seu fã admirado, ter você a meu lado, um dia quem me dera Eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar